Bom dia. Hoje falarei sobre programas sociais do governo Bolsonaro. O presidente Bolsonaro acaba de decretar a antecipação para maio e junho do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS. Essa medida tem dois impactos formidáveis. Ao injetar R$ 53 bilhões na economia brasileira, vai oxigenar muitos negócios, aqueles que estão em crise e próximos da falência. Mas o objetivo maior da medida é socorrer os mais necessitados. A maioria dos beneficiários do INSS recebe um salário mínimo ou pouco mais do que isso. E ainda muitos deles tiveram que recorrer durante a pandemia para socorrer parentes e a si próprios ao empréstimo consignado, que hoje lhes retira uma pequena parcela da sua já pequena pensão ou aposentadoria. Isso principalmente ocorreu por força desses lockdowns radicais que não têm comprovação científica, mas que ainda assim são impostos ditatorialmente por governadores e prefeitos que jogam contra o povo e contra o governo Bolsonaro. Fiel ao lema do Presidente da República, não deixar ninguém para trás, o governo federal mantém inúmeros programas de proteção social para as parcelas mais vulneráveis de nossa população. Durante a pandemia, esses programas adquiriram um vulto financeiro enorme, inclusive criando problemas de grande monta fiscais para o governo, mas que eram inevitáveis, que ocorreram em todo o mundo. Em condições normais, o programa mais importante na área social de nosso governo é regido pelo Ministério da Cidadania e é o Bolsa Família. Uma transferência de renda para os lares mais necessitados de nosso país, que atende a 14 milhões de famílias e que tem um despêndio mensal de cerca de 2 bilhões e meio. Com o advento da pandemia, houve necessidade de ampliar ainda mais a proteção aos carentes, especialmente por meio do auxílio emergencial, também dirigido pelo nosso Ministério da Cidadania. Em 2020, foram dadas cinco parcelas de R$ 600 aos seus beneficiários, para que sobrevivessem, principalmente sobrevivessem, à desocupação. Os resultados da PNAD COVID-19, referentes a junho de 2020, revelaram que o auxílio emergencial chegou a 80% dos lares mais pobres de nosso país. E fez com que o Brasil atingisse o menor patamar na taxa de extrema pobreza em 40 anos. O auxílio emergencial está sendo repetido este ano, em 2021, em bases mais modestas e atendendo apenas a parcela da população mais necessitada. Mas é um sucesso que, a meu ver, consagra a competência do ministro Paulo Guedes. Na tentativa de depreciar o ministro, a mídia opositora rotulou-o desde a sua posse como liberal, tentando dar a esta palavra uma conotação negativa de radicalismo econômico. Não há nada de mais em ser liberal. Pertencer a essa escola econômica é, em muitos casos, ser respeitadíssimo, principalmente nos países mais civilizados. O péssimo para o Brasil seria se Paulo Guedes fosse um xiita, incompetente, arraigado às teses liberais mais radicais, mesmo quando fosse preciso renunciar a elas. Mas não é o caso. E a prova está aí, no auxílio emergencial, que é a antítese de toda a doutrina liberal. Mas como era a medida adequada para o momento certo, Paulo Guedes a adotou. É um gestor de primeira linha, que não tem restrições mentais, é um pragmático, que vai optar sempre pela melhor solução para o Brasil e seu povo. Graças ao auxílio emergencial, principalmente, em 2020, o Brasil foi um dos países com a menor queda no seu produto interno bruto. Voltando ao Ministério da Cidadania, lembremos do programa de aquisição de alimentos que o Ministério promove adquirindo a produção da agricultura familiar e destinando-a a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional através de instituições beneficentes e pela rede pública e filantrópica da educação. O programa de aquisição de alimentos está sendo executado por estados e municípios, com o Ministério da Cidadania e com a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Em 2020, foram investidos R$ 247 milhões no programa, beneficiando 54 mil agricultores familiares nessa modalidade de compra com doação simultânea para escolas, asilos e hospitais a nível municipal. Importantíssimo também no Ministério da Cidadania é o seu programa Criança Feliz, que até já recebeu um prêmio internacional por ser tido como uma inovação espetacular no campo do apoio à primeira infância. E é isso que ele faz, o apoio à primeira infância e o apoio à gestante na preparação e nos cuidados para o nascimento e nos cuidados perinatais. Criança Feliz, além disso, promove o acesso das famílias, da gestante, das crianças, na primeira infância, a políticas e serviços públicos de que necessitam. Este ano, o programa superou 23 milhões de visitas a milhares de famílias, levando informação para mais de 2.700 cidades, sendo o maior programa do mundo de visitação domiciliar na primeira infância. Já são mais de 800 mil crianças e gestantes acompanhadas por uma rede de 22 mil profissionais que realizam essas visitas e fazem o ensinamento necessário. O nosso programa Criança Feliz dá prioridade para as crianças até 3 anos e suas famílias que são beneficiárias do Bolsa Família, para as crianças até 6 anos que estão afastadas do convívio familiar e para crianças de 6 anos de famílias beneficiárias do benefício de prestação continuada, que é pago pela INSS e é um outro programa importante de grande vulto que foi sugerido pelo Ministério da Cidadania. O benefício de prestação continuada atende a 4 milhões e 600 mil pessoas e com ele o governo gasta por mês 4 bilhões e meio de reais. O benefício dá um salário mínimo por mês a pessoas com deficiência e idosos com mais de 65 anos desde que comprovem baixa renda e cujas famílias não possam mantê-los. benefício semelhante, aliás, foi concedido pelo Ministério da Cidadania sob a forma de pensão vitalícia também pago pelo INSS para crianças com microcefalia causada pela zika. Nessas modalidades mencionadas, o beneficiário não precisa ter contribuído para o INSS. São programas de excepcional importância para a nossa população mais necessitada. Antes das eleições presidenciais, espalharam que Bolsonaro iria acabar com Bolsa Família, com o benefício de prestação continuada e com outros programas sociais dirigidos para a população mais pobre e miserável de nosso país. Jogo sujo. Intriga desleal, que já tinha sido utilizada pelo PT em eleições anteriores. Dessa vez não colou. E ao assumir a presidência, Bolsonaro não só manteve os programas sociais, mas até os ampliou. Bolsonaro prova a cada dia que passa que ninguém em seu governo será deixado para trás.